Eu nunca tive dinheiro. Foi aí que uma amiga me falou que tinha um jeito fácil pra isso. Que era me prostituir. No começo eu me iludi. Mas eu fui percebendo que não era pra mim. E foi quando eu conheci o pastor e ele me chamou pra ir na igreja dele. Fiquei com medo de ser julgada. Porque aqui todo mundo se conhece e eles sabiam o que eu fazia. Mas eu fiquei encantada. Eu lembro que a pregação falava sobre mudança. Sobre como nunca é tarde demais. E foi ali, naquele momento, que eu resolvi aceitar Jesus.